Bora de Bike, muito importante e eu quero te fazer um super convite, um convite especial. Vem aí mais uma edição do Bora de Bike, como a Ana falou e eu estou falando agora, vai ser neste domingo, dia 10 de dezembro, com concentração às 7 da manhã, lá no estacionamento 1 do Parque da Cidade. É a 12ª edição, é um passeio ciclístico justamente para toda a família, com a ideia de incentivar o uso da bicicleta como atividade física, meio de transporte e lazer. A expectativa é que mais de 5 mil pessoas compareçam ao evento. Então se prepare, vá com calma, com antecedência. E claro, todo o nosso time da Record Brasília vai estar lá, todo mundo preparado também para andar de bicicleta. E é isso, convite feito. Bora de Bike, tá bom?